Sapo Cururu Sapo Cururu Na beira do rio Quando o sapo canta a maninha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinho a maninha Para o casamento Sapo Cururu Na beira do rio Quando o sapo canta a maninha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinho a maninha Para o casamento Fazendo rendinho a maninha Para o casamento Fazendo rendinho Fazendo rendinho a maninha Fazendo rendinho a maninha Tô Legenda Adriana Zanotto